Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio aqui de Heart of Iron 4 Jogando com a Holanda, destruindo toda a supremacia naval dos aliados Galera, antes de mais nada, eu quero te contar uma coisa, tá? Eu estou pensando seriamente em iniciar uma jogatina de Victoria 2, mas eu quero a sugestão de nações, galera Estou pensando em jogar com a Holanda, só para dar uma continuidade para essa campanha aqui, talvez fosse interessante, né? Ou alguma outra nação, então se você tem sugestão de nação, eu não gostaria de um Great Power de cara, galera, por favor, tá? Se você tem alguma sugestão de nação e alguma sugestão de ideia de jogatina de Victoria 2 Vanilla Eu vou jogar o Vanilla, não vou colocar mod, esqueçam, não vou colocar mod, deixe aqui nos comentários, tudo bem? Dito isso, galera, vamos lá! Primeira coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte Eu realmente vou entregar, vou abrir mão dos tanques médios Assim, não tem necessidade Sinceramente falando, não tem necessidade de eu ter tanque médio nesse momento Não tem, não tem, não tem porquê, tá? Não tem porquê, galera, não tem, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui na polícia Eu vou modificar isso aqui tudo para batalhões móveis, vou colocar cavalaria aqui Ah, blindagem vai derrubar enormemente Vai, de fato vai Só que várias dessas províncias já não tinham esses tanques mesmo Porque eu não tenho eles armazenados Então, assim, na verdade eu acho que isso aqui vai melhorar nosso policiamento, de verdade Vou gastar um pouco mais de equipamento de infantaria Um pouco mais de mão de obra Mas, mas é isso, eles zoaram eles Vamos fazer isso, é a primeira coisa A segunda coisa é vir aqui no titio Hitler Administrar licenças e titio Hitler Foi bom quanto durou Seu tanque médio foi bem útil, tá? Inclusive, você deve ter outros tanques médios aí Você deve ter tanque médio nível 2 aqui, ó Tem tanque médio nível 2 já Inclusive, tem um aqui bem forte Ele tem 10.6 de velocidade máxima Esse cara aqui tem quanto? 10.2, né? Ele tá, de fato, investindo em velocidade Então ele já tem um tanque médio melhorado aqui, né? E eu tava fazendo o número 1 lá Então, assim, não, tchau Não quero fazer isso E agora, galera, vamos ajustar a nossa produção Porque sobraram 5 fábricas Equipamento Equipamento de infantaria, será? Eu tenho algum equipamento de infantaria em caixa Mas eu poderia colocar alguns carros Não, eu preciso muito de equipamento de suporte, galera Equipamento de suporte é extremamente necessário Vou colocar aquelas Parte daquelas fábricas Aqui nos equipamentos de suporte, tá? Parte das fábricas nos equipamentos de suporte Isso tá ok Lado bom Nós agora temos 49 fábricas Eu tinha 40, tá? Eu tinha descoberto alguns erros aqui Eu modifiquei essas coisas Mas nesse momento nós temos 49 fábricas Sendo que várias delas estão aqui Na reestruturação das outras fábricas, né? Que é, de fato, coisas que eu gostaria de fazer Dito isso, galera Faltam 4 dias Pro meus submarinos Nível 4 saírem E eu... Holy cow Nós vamos arrebentar isso aqui Os aliados não vão ter chance, galera Vocês vão ver, tá? Uma coisa que eu descobri aqui É que tá faltando alumínio de alguma forma, tá, galera? Então eu vou... Eu vou importar alumínio aqui Eu vou simplesmente importar alumínio das índias orientais Eu nem gostaria de 50 unidades Mas já que tá vindo só de 50, 50 Pode ser Eu vou importar porque eu quero Continuar focado Na nossa produção aérea aqui, tá? Galera, a parte aérea agora Começa a fazer muita diferença Tem muita gente me perguntando Ah, o que você tá usando bombardeio tático E não bombardeio naval Bom, que bombardeio tático eu vou poder utilizar Se nós viermos aqui, ó Olha só Bombardeio tático Isso aqui É o único avião que depois, né? Eu tenho bombardeio estratégico Eu deveria estar usando bombardeio estratégico Não tático Upsi Upsi Eu acho que eu cometi confusão É, eu tenho quase certeza que eu cometi confusão Não, não cometi não Tá correto Ah, se não me engano Eu vou conseguir soltar bombas atômicas Com bombardeio tático depois, tá? É, essa é a grande questão É por isso que eu tô usando eles, basicamente Aqui eles já começam a usar alumínio É, cromo, aliás Não Caramba, qual que é o nome desse negócio aqui? Tungsten É isso Hello there Casco de submarino de 1944 Galera, basicamente eu zerei o jogo naval Ah, eu não preciso de nada mais, assim Falando Sinceramente, tá? Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui Bom, isso não é inteiramente verdade Porque eu ainda posso continuar, né? Melhorando minhas guerras por minas E eu tenho isso aqui também Colocação de minas com tubos de torpeza Então, subbarno em colocação de minas Recebe mais 0.2 E eu posso melhorar minhas minas aqui Então, agora eu vou focar nessa parte Mas, basicamente a parte do submarino em si Eu zerei Não tem mais nenhum componente que eu precise pesquisar Ah, o snorkel, é O snorkel já tá pesquisado Tá vindo nível 2 aqui De fato, galera De fato, eu realmente zerei o negócio Então, agora nós vamos pras minas Eu poderia vir com essa aqui Evasão de minas navais mais 50% Que seria interessante Mas, eu vou com isso aqui Colocação de minas Simplesmente quero virar Minas acústicas Dano de minas navais Isso aqui também é bem interessante Uau Vamos com isso aqui com certeza Let's do it! Então, coisa que nós vamos fazer aqui É ride away Ride away Ahm O que eu vou fazer isso? O subjetivo vai colocar os navios nível 4 Gasta um cromo Isso é um problema Porque eu acho que eu não tenho cromo Tá, por que você tá com as partes nível 3? Vocês não deveriam tá com a parte nível 4? Isso não faz muito sentido What? Esse é... Não, eu devo tá clicando errado Isso aqui são meus submarinos nível 4 Eles estão com as partes nível 3 Jogo, você tá troll? É isso? O negócio tá troll? Só pode Só pode Esse cara aqui gasta cromo E esses caras aqui não Deixa eu ver uma coisa Galera, o jogo tá muito troll Mas muito troll Vocês não tem noção Eu fiz a versão do Kraken 4 aqui A, tá? A versão A dele A versão 1.0 Vamos dizer assim E eu simplesmente alterei todas as partes dele Pra nível 4, tá? Basicamente eu fiz isso E isso eu já tive um ganho aqui Meu ataque agora de surpresa Tá 117 Confiabilidade só em 60% Isso aqui é um problema, tá? Confiabilidade dessas coisas Poderia ser melhor Eu nem sei se tem como Aumentar a confiabilidade disso Sem Sem, sei lá Fazer alguma alteração diferente Eu sinceramente não sei O fato é Tá aqui esse cara Esse é o Kraken 3 Se a gente coloca o mouse aqui Tem ataque de torpedo De 84 ali, certo? Em teoria O Kraken 4 Ele teria que ter Pelo menos isso, certo? Olha isso Ataque de torpedo de 66 Galera, eu não tenho a mínima ideia Não, eu tenho a ideia Na verdade Isso aqui vem com as partes nível 3 Eu não sei porquê Não entendo Não entendo O jogo tá troll O jogo tá totalmente troll aqui Eu não quero remover Eu quero colocar a parte nível 4 aqui Nível 4 E nível 4 Eu não tenho a mínima ideia Do porquê que esse negócio Não veio desse jeito, tá? Então isso aqui é o Kraken Kraken 4 4 B Pronto Porquê? Agora vamos comparar Ataque de torpedo de 84 Ataque de torpedo de 84 Velocidade máxima 27 km por hora Velocidade máxima 24 E HP de 35 E HP de 30 Então agora faz sentido, certo? Agora faz sentido essas duas coisas Eu estou pensando Se eu não deveria manter Uma dessas coisas Fabricando ainda Submarinos nível 3 Porque eu não quero gastar Chromo Na verdade Eu vou alterar Essas coisas Eu vou alterar Essas coisas Você sai em 1º de fevereiro Eu vou esperar 1º de fevereiro Pra esse Submarino aqui sair E assim que ele sair Nós vamos trocar pra Submarinos nível 4 Ok galera Nosso Submarino foi colocado Tá vendo? Então eu vou trocar isso aqui Pra nível 4 Pra esses caras aqui mesmo Quero ver quanto de cromo Eu vou gastar Não muito Tá ok na verdade Tá bem ok E esses Submarinos aqui Eu vou trocar Pra nível 3 ainda Sim Quero trocar Porque vai demorar muito Pra sair Então ok Vamos começar a produzir Essas coisas aqui Tá faltando Aço Aparentemente Esses Submarinos novos Gastam mais aço Eu vou Tentar comprar um pouco mais Aqui da França de Vick Aproveitar que ela tá colada Em mim Então isso tá ok Tentar comprar Esse aço aqui dela Tá ruim a coisa aqui Porque Como o Fucking Hike alemão Fechou as bordas Ele não tá vendendo Fechou o comércio Ele não tá vendendo Aço E A União Soviética Ela nem está aparecendo Aqui por algum motivo Acho que ela não quer mais Fazer negócios Comigo Aparentemente Ou ela se fechou Também Eu tô achando que ela se fechou Não realizamos o comércio Por quê? Ela não tá exportando nada Ok Ela de fato Se fechou E não está vendendo aço Uma das coisas Que eu poderia fazer Aqui tem um pouco de cromo Tá vendo? E aqui tem um pouco de aço Aqui tem Alumínio Cromo E aço Ei Você Poderia me dar o controle Dessas coisas aqui Isso aqui Você me daria? Hum Na verdade daria Ok E disso aqui Também daria Dos dois Dos dois não Ok Vamos ver onde tem mais fábricas Aqui tem Duas fábricas civis E três militares Aqui tem Dois estaleiros navais Uma fábrica civil E uma fábrica militar Eu meio que prefiro Esse lugar aqui Eu meio que prefiro Esse lugar Até porque Esses caras já estão Bloqueando Esse lugar É Eu vou pedir O controle Disso aqui Ok Thank you Passar bem Perfeito Então agora Esses recursos aqui Eles são meus Significa que eu tenho Um pouco mais de cromo Não preciso me preocupar Exatamente com cromo E Basicamente é isso E Basicamente é isso E eu tenho um pouco de aço Também Ok 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 Thank you Galera Tá acontecendo uma coisa Muito ruim Que é Meus aço Estão sendo entregues Então o que eu vou fazer É colocar a produção De equipamento de infantaria Abaixo da produção naval Porque eu quero focar Na produção naval Produção naval Definitivamente é É o meu maior foco Aqui Eu preciso que Meus navios saiam Meus navios saindo Eu tô feliz Tá Equipamento de infantaria Por enquanto Não tá sendo problema Então Isso tá mais do que ok Pra mim Galera O combate naval Aqui tá insano Tá muito insano O combate naval Aqui O combate naval E aéreo acontecendo O tempo todo Aqui ó Nessa região Como eu suspeitava Como eu suspeitava Talvez eu tenha que colocar Mais aviões Aqui Nessa região Os seus dispersos Maravilhoso Anti É Vamos lá Deixa eu pegar Mais indústrias Aqui Colocar mais dispersidade Ainda nas indústrias Estou ok Colocar elas rendendo Ainda mais Você quer me mandar o que Clon de suporte Aceito Pode mandar Eu preciso de clon de suporte Vai fazer uma enorme diferença Aí Galera Antes de continuar Olha só Vamos registrar Isso aqui Vamos registrar Nesse momento O fucking UK Tá com 379 navios A contagem de frota Ele tem 4 Contagem de frota 85 forças tarefas Uau Mas ele tem 276 navios Aqui mais ou menos O Estados Unidos tem 298 Então 276 Certo 200 e Perdão 379 Na verdade 379 379 E 298 Inclusive Vou até Renomear uma brigada Aqui com esses números Esse cara aqui Esse exército Aqui Ele vai chamar 379 Só estou marcando Galera É só isso 379 E esse aqui É o 298 Então Esse exército Aqui chama 298 Depois nós vamos comparar Esses números 298 Inclusive esse cara aqui Evoluiu Você pegou Nada Você só evoluiu Algum nível Ok Boa 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 Isso aí Vocês Vocês Nada Esse cara aqui Também nada Esses caras aqui Estão parados Faz tempo Provavelmente estão fazendo Nada aqui Você evoluiu alguma coisa Não Você também Alguma coisa Aparentemente Também não Ok Enquanto é isso Vamos marcar Isso Galera Chega a ser bonito De ver Olha isso aqui Olha como UK está desesperado Me atacando aqui Olha Olha essa Quantidade de invasão Olha os Estados Unidos Olha isso aqui Simplesmente está desesperado Tentando invadir Isso aqui Mas não vão conseguir Não vão passar Por isso aqui Essa unidade Que é uma unidade fraca Não é Eu tenho que transformar Essa divisão Essa divisão aqui Não é uma boa divisão Eu consigo transformar Ela por algum motivo Não é uma força Expedicionária De onde? De Java Ok Uau Eu tenho que dar uma olhada Como é que está A força desses caras Eles estão querendo subir Isso aqui Não pode acontecer Galera Isso aqui Seria muito ruim De acontecer Tá O que eu vou fazer aqui É Deixa eu ver Que equipamento Que eu tenho de bastante Aqui eu não tenho Né Essa é a questão Eu não tenho muito equipamento Não tenho nenhum equipamento Que eu tenha bastante O que eu vou fazer aqui É Colocar para construir Uma Uma fábrica civil Aqui Maybe Yep Colocar uma fábrica civil Para construir aqui E deixar ela Sendo construída Além disso Deixa eu Fazer isso Isso Vamos trazer você Para cá Você para cá E a fábrica civil Essa fábrica Porque ela sempre Vai ser construída Vou ter que Dedicar um pouco Das minhas fábricas Ali Para diminuir O liberdesar Daqueles caras Galera Nossa Infantaria De tanque Foi pego Isso aqui é maravilhoso Isso aqui vai dar um boost Enorme Na nossa infantaria E eu estou pensando Seriamente Em subir aqui Isso vai durar 97 dias 161 dias Vamos por aqui primeiro Eu estou Estou tentando Estou fugindo um pouquinho A melhor coisa Se pegar Seria equipamento De infantaria Mas eu estou fugindo um pouquinho Por causa da nossa produção Basicamente isso Isso aqui gasta 4 aços Para se fazer Isso aqui gasta 3 Então significa mais aços Investir no equipamento De infantaria Eu não estou querendo Isso por enquanto Por isso que eu estou Fugindo disso aqui O ideal seria Que nós pegássemos aquilo ali De verdade Uma das coisas Que eu estava cogitando Eu estou com o cara Da ofensiva Dos ataques aqui Mas nesse momento Eu só estou defendendo Tá vendo Eu acho que eu vou trocar Para a defesa dos exércitos Não tem porquê galera Simplesmente não tem porquê Eu pegar mais defesa Significa talvez Até proteger um pouquinho Mais o momento power Acho que faz sentido Sinceramente Acho que faz sentido Acho que nós vamos fazer isso Ah uma coisa Que eu queria dar uma olhada É se Mulheres na força de trabalho Tem como pegar né Seria 3% de população recrutável Diminuir 5% de estabilidade Na verdade eu vou pegar isso aqui É muito manpower Não eu ainda tenho manpower suficiente Nós vamos trocar Para a defesa dos exércitos Acho que isso aqui Vai dar um bônus Bem bacana Aqui na defesa Dos nossos exércitos E Colocar ainda mais difícil Para esses caras Conseguirem invadir aqui Sem ter que Exatamente Investir mais exércitos Toda hora bem Pilotoasa E vamos dar uma olhada Galera Vamos dar uma pequena passada Passou pouco tempo Não passou muito tempo É importante dizer isso Uma pequena passada Nesse momento Perdi 26 navios Afundei 1300 deles Faz algum tempo Nós não derrubamos Algum navio Considerável deles O navio mais considerável Nós derrubamos dele Foi esse casco leve Faz algum tempo Que esses caras Não vem com alguns navios Decentes por enquanto Vamos dar uma olhada Na minha força naval Reino Unido decifrou Minha cifra de novo E é isso Virou festa Eu estou com 88 navios Isso é bom Porque Como eu passei A produção Para submarinos Nível 4 Significa uma produção Mais lenta Até porque Eu não ganhei mais Estaleiros navais ainda E mesmo assim Eu estou aumentando A quantidade De força naval Que eu tenho Esses caras Também subiram Estão com 383 Estão com 379 Aqui também subiram Isso faz sentido Porque faz tempo Que eu não vejo Eles fazendo Nenhuma investida Aqui Há muito tempo Mesmo Isso está ok Eu acho Isso está ok Eu acho que eles Foram se recuperar Foram reparar Não sei E por enquanto Essa parte Que está defendida E por enquanto Também eles não conseguem Cruzar por esse lugar Então Bem controlada A guerra Eu só preciso Que o tio tio Hitler Chegue a Moscou logo A coisa está feia Ele foi empurrado Aqui embaixo Um pouco Está bem legal Não O tio Hitler Pode ter problemas Aqui Vamos ver Quanto de manpower Ele tem Ainda tem uma quantidade Decente A neo-soviética Está caindo bem A quantidade de manpower Então Ok Ok Estamos bem Galera A minha força De inteligência Aqui Ela subiu o suficiente Para fazer infiltrações Criar contato resistência E tudo mais Está vendo Só que o que eu quero Na verdade De roubar projetos Da indústria de aviação E para isso Eu preciso de 50% De spy network Aqui basicamente De inteligência Estou quase lá Eu pretendo fazer isso Mas Uma das coisas Que eu quero mostrar Para vocês aqui É Eu acabei de treinar Mais 10 regimentos Está vendo Eu vou implantar Esses caras Implantar eles aqui Inclusive Pronto Ok Eu vou adicionar Esses caras A um regimento Aqui separado Vou colocar ele aqui Eu vou usar branco Acho que eu não estou usando branco Em ninguém Certo? De fato não Ok Infelizmente Eu não tenho General para eles Quando eu tiver pontos De poder político A gente vai fazer isso Deixa eu colocar Ele em uma coisa Separada aqui Esse cara Deixa eu escolher o amarelo Para ele Talvez Acho que eu não tenho Amarelo em lugar nenhum Perfeito O que eu quero fazer Com essas unidades Aqui galera É o seguinte Eu quero Criar Uma linha de retirada Nessa posição Aqui Daqui Aqui Aqui E aqui Por que? Porque esses são os lugares Que eles mais estão Forçando o ataque Na verdade até aqui Esse ponto aqui nem tanto Agora até aqui Eles forçam bastante Então é isso que eu vou fazer Eles já estão atribuídos Então só vai Perfeito Olha só Eles forçam bastante Aqui e aqui Você viu? Só que aqui já está Muito bem defendido Está vendo? Nesses outros lugares Que sofrem um pouquinho mais Para se defender Então o que eu vou fazer É colocar um pouco mais de unidades ali Simplesmente para não dar chance Para esses caras Minhas unidades aqui agora Serão mais que as suficientes Aqui eu não me preocupo Aqui sempre tem Mais unidades do que o suficiente Para segurar esses ataques aqui Esses ataques aqui Nunca passaram perto Nunca ficaram amarelos ali Essa é a grande verdade Agora esses ataques aqui Eu estou me preocupando um pouco mais E por isso que eu vou colocar Um pouco mais de exército aqui Para simplesmente não dar brecha Né galera A gente não vai dar brecha Enquanto isso Na sala de justiça Um monte de navios Aliados Engajando nessa região Tô com pouquíssimo manpower Isso me preocupa um pouco Mas é porque eu treinei esses caras Talvez eu devesse tirar isso aqui Eu não quero ficar sem manpower Eu não quero correr o risco De não ver que eu estou sem manpower Estou bem de equipamento por enquanto Incrível que para esse equipamento de suporte A gente praticamente zerou nosso déficit O que é ótimo Que é maravilhoso Vamos dar uma olhada na rebelião galera Muita gente está falando Ah uaca Você zerou sua rebelião Ainda não tá Ainda não Mas a gente está indo bem Principalmente porque O que você tem que olhar na rebelião É isso aqui França livre Que é o nosso problema Já tem 22% Isso aqui quando chegar em 25% Fica muito tranquilo Nós vamos ter manpower de novo Então esse é o ponto também Outra coisa que eu tenho que ficar de olho É nisso aqui Esse cara está subindo Ele já está em 787 Estava 780 Agorinha Então sei lá Eu vou ter que mandar equipamento Alguma coisa assim para ele Para a gente não ter problemas Talvez Mandar 500 antiaéreos Vamos fazer isso Começar empréstimo Vamos colocar aqui Vamos mandar Poderia mandar alguns motorizados também É vamos mandar alguns Não Motorizados a gente usa bastante Vamos mandar Cadê Eu quero mandar antiaéreo É isso que eu quero mandar Cadê meus antiaéreos Deve ter passado E não vi Aqui Antiaéreo inchado Vou mandar aqui Quero mandar uma vez só Vou mandar aqui 500 Vai diminuir só 20 pontos Sério? Não foi legal Vamos mandar aqui Mais 500 motorizados também Só 32 pontos Uau A coisa não está legal O que mais que eu tenho Aqui para mim? Mais nada O suficiente para diminuir Os negócios desses caras Mais nada Talvez alguns comboios Vou mandar aqui Uma vez também Vou mandar aqui 100 comboios Para eles Perfeito Isso aqui já diminui A quantidade Decente Então ok Vamos mandar Pronto Simplesmente para diminuir Um pouquinho Só isso Galera Uau Afundamos mais dois cruzadores Aqui E por incrível que pareça Foram Três submarinos Três submarinos Acharam um cruzador Passeando aqui Derrubou os dois cruzadores E derrubou Três comboios Um cruzador Saiu vivo Mas não por muito Então essa aqui Foi uma batalha Extremamente vantajosa Para a gente As batalhas aéreas Basicamente Nós estamos perdendo todas Eu tenho até a impressão Que minha força aérea Deve ter diminuído um monte 0.1k Não diminuiu tanto Navios Estão meio que Elas por elas Eu estava com 88 Se não me engano Estou com 87 Então pelo menos Eu estou conseguindo equilibrar Mas lembrando Que eu entrei Com esses navios Aqui Eu perdi um navio Desses aqui Provavelmente Um contratou perdeiro Aqui Eu perdi Ou um cruzador Não tenho certeza Vamos dar uma olhada Acho que é mais fácil Olhar por aqui Ok Vamos aqui Aqui Perdi três subalinos Nível 2 Estou ok Derrubei dois cruzadores Aqui eu derrubei Um casco leve Derrubei cruzadores Etc Sinceramente Eu não sei Que navio que eu perdi Talvez Aqui Ok Foi Não É Sinceramente Eu não sei Talvez tenha sido Subbalino mesmo Ok Galera A gente já tem Submarino nível 4 Rodando por aí Cara Está aqui Inclusive Engajado Numa batalha pesada Aqui Vamos ver Qual vai ser o resultado Isso aqui Está meio incerto Meus submarinos Estão tentando fugir Acho que vão fugir Eu só não sei Se eles vão conseguir Derrubar os comboios Aparentemente não Estão tentando fugir Mesmo Para não ser destruídos Aqui Derrubaram Derrubaram os comboios E fugiram Dos outros navios Isso está ok E aqui Também foi Ok Também não tem Galera Não está ruim Não Eu esqueci de olhar A proporção Aquela hora 29 para 1450 Ok né Ok Galera Olha que Insano Isso aqui Eu capturei 4296 equipamentos Tá Dos combates Eu perdi Mais ou menos 4500 Então basicamente Eu estou pagando A quantidade de equipamentos Que eu estou perdendo Nos combates Só capturando equipamentos Está muito forte Isso aqui Meu Deus do céu Tem que balancear Isso aqui Sério Galera Dá para a gente começar A planejar um roubo Do projeto Da indústria Aqui Vamos fazer isso Eu quero Vamos preparar isso aqui Eu só quero deixar Um desses caras Aqui com certeza Vou deixar Essa mulher aqui Se bem que eu acho Que ela é boa Para isso Vou deixar esse cara Aqui O Wesp Uau Vai demorar muito tempo Mas vamos tentar Não tem porquê não Vou gastar 3 fábricas Servistas Ok Vou colocar aqui Nossos caras Custo de resgate Agente Não Linguista Não Agente Eficiente na infiltração Registro de infiltração Não quero infiltrar Eu quero roubar projeto Eu quero roubar projeto Exatamente captura de cifra Roubo de projeto Você é eficiente No roubo de projeto Então você vai Linguista Eficiente na captura de cifra Registro de captura de cifra Sabotagem Se é sabotagem planejada Não Eu quero um cara Que seja bom Roubo de projeto Basicamente isso Aparentemente ninguém é Custo de resgate Agente Certo Certo Linguista Fator de chance Seu próprio projeto Pode ser você Então vá lá E talvez Você Pronto É isso Panorama É excelente Então tá ok Começa quando estiver pronto Vai demorar demais Meu Deus do céu Vai demorar muito Mas ok Snorkel nível 2 Isso aqui é maravilhoso Tá Pra deixar nossos navios Ainda mais difíceis De serem detectados E agora eu tô pensando Galera Se eu deveria Evoluir essas minas Eu acho que sim Eu acho que não tem por que não Vamos pra Essas minas aqui E vamos colocar esses Snorkels Right away Nos nossos navios Nem tá sendo fabricado Mas é porque eu não tenho Estaleiro suficiente Pra você Eu tenho Comboio suficiente Tenho Deixa eu modificar Esses navios Estou produzindo Eu tenho Tem que modificar você No Kraken 3 Por onde eu tô produzindo você Eu tô produzindo o 4A Esse cara aqui Vamos com o Snorkel nível 2 Perfeito Ok Nível 2 você Nível 2 você Snorkel nível 2 você Perfeito Modifiquei os dois corretos São esses dois aqui Oh crap Você trocou o nome? What? Vou alterar o Kraken Mine Aqui também Galera Vou colocar Uns níveis melhorados Aqui Aumentar um pouquinho Mais o custo de produção Dele Ele muda Não por algum motivo Kraken Mine Pronto Ok Eu não vou alterar as outras coisas Porque esse cara aqui Eu quero que seja De baixa produção Mas não tem problema Acho que assim Tá ótimo Ok Maravilhoso Locação de Minas com tubos de torpedo Yeah Eu não vou pegar desmagnetização Porque Bom, isso faz evasão de Minas Mas não necessariamente eu vou usar Quer saber? Eu vou pegar lanche de desembarque Vai que eventualmente eu resolva Invadir esses caras Certo? Acho que faz sentido Acho que faz sentido Não faz? Acho que faz Finalmente galera A gente pegou O fucking Continuar o trabalho Desumidez ali Me dá mais 10% Na Da algumas infraestruturas Mas me dá 10% Seja penalidade diferente do tempo Dois anos Bando de pesquisa 100% Válido De pesquisa De tecnologia De indústria Hum, interessante Eu quero Definitivamente eu quero fábrica civis E eu quero o aço Então eu vou descer por aqui Eu preciso descer aço Por aqui 70 dias E aquilo ali está pronto Maravilhoso E é isso Arma de suporte Beleza Vou pegar os óculos de visão Na verdade Antes de pegar os óculos de visão noturna Eu vou evoluir Nossa companhia de manutenção Simplesmente O que eu pego Eu quero capturar mais equipamento ainda Por que não? Certo? Deixa eu ver isso aqui Dois Ok Aqui Um Ok Aqui Mais comboios Aqui Mais comboios E assim vai E assim vai Galera Aqui sempre combate naval Combate aéreo Nós estamos perdendo Combate naval Geralmente a gente ganha Galera É isso Galera Último nível de indústria dispersa Isso é maravilhoso Eu posso descer ainda mais na minha produção Ou mais na minhas docas Aqui na edificação Não seria ruim E além disso Em algum momento Eu vou ter que pegar Minhas coisas nucleares Aqui também Ahn Dito tudo isso Dito tudo isso O que eu mais preciso disso aqui Poderia pegar Polícia É Vamos com polícia militar Pra aumentar ainda mais a supressão E parar de sofrer com esses negócios De vez por todas Nossa supressão Tá maravilhosa As coisas estão descendo aqui Muito bem obrigado Realmente está muito bom Nesse momento A França livre já está em 22% Não caiu nem 1% Uau E vamos dar uma última olhada aqui Galera Vamos olhar aqui Navios 399 Subiu Subiu Eu acho que ele estava com 370 e poucos Eles conseguiram vários navios aqui Não sei exatamente qual navio Mas definitivamente eles construíram Estados Unidos 387 Esse aqui Também subiu Eu acho que ele estava com 279 Certo 298 Então na verdade caiu E você 379 Você subiu Então esses caras conseguiram fazer uma frota naval maior Esses caras diminuíram Ok Era o titio Hitler Acabou de tomar Moscou Uma hora Queda de Moscou A União Soviética agora Ela vai cair cada vez mais Uau A França Vick fez Uma invasão naval aqui De alguma forma Ok Então né Beleza De alguma forma A França Vick fez uma invasão naval aqui What the fuck Cara Dominar os mares Para o titio Hitler Faz muita diferença para ele Porque ele está sem as fábricas da França E tudo mais E mesmo assim Ele está conseguindo se segurar ali E ganhar da União Soviética Inclusive É coisa que você não vê sempre Deixa eu ver se esses caras querem me entregar Não Definitivamente vocês não querem E vocês Quer me entregar o controle disso aqui? Ok É isso Ok Mais um foco galera Vamos continuar descendo aqui Isso aqui vai me dar aço E eu quero isso Por favor Mais fábrica civis Maravilhoso Galera Já falei que a frota Do Reino Unido Não está aguentando Acabei de derrubar 10 contra-tropeideiros De uma vez Dez Uau E obviamente eu usei Grande parte dos meus navios De batalha aqui Acho Olha vocês Estão aqui É não perdi nenhum Ok Ok Galera De novo Olha só Cruzador Mais um monte de destroyers Mais comboios Então Assim Simplesmente os caras não estão conseguindo Mais 6 destroyers aqui Eles não estão conseguindo bater de frente Simplesmente não estão conseguindo Vamos até dar uma olhada nisso 351 351 Os Estados Unidos Eu vou ter que criar uma 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 inteligência aqui nele Para eu conseguir descobrir Quantos os navios eles tem Porque já está complicado Ali descobrir Deixa eu ver se eu tenho Caras disponíveis Eu acho que eu não tenho Porque eu mandei esses caras Fazerem coisas Vocês estão diminuindo Isso aqui Deixa eu ver como é que está Essa rebelião Está descendo Aqui também está descendo É Eu vou controlar isso aqui melhor E depois a gente faz O que a gente tem que fazer E além disso Eu tenho 159 pontos Estou pensando seriamente Em pegar esse cara Da edificação aqui Porque ele dá edificação De infraestrutura Mas ele dá principalmente A edificação de fábrica civis Eventualmente Nós não Na verdade A gente pode segurar Esses pontos aí Eu não preciso exatamente Usar eles Agora não galera Eu vou dar uma segurada mesmo O que eu vou fazer Então É rolar comandantes Para cá Ciência de cavalaria Duração de relocação Meu Deus Esse cara é horroroso Eu nem vou usar ele Esse cara aqui Curso de promoção Curso de promoção é bom O problema é que Eu preciso de outro Meu Deus Eu vou gastar 40 pontos nisso Colaria Velocidade de planejamento Ganho de experiência Isso aqui não é ruim Vamos promover esse cara E Eu promover o cara errado Eu promover o cara errado Não Eu promover o cara certo Perfeito Vamos promover esse cara aqui Eu quero Doutrina Organização Perfeito Perfeito Ok Agora sim Galera Meu Deus Olha a quantidade de aço Que eu tenho aqui Por algum motivo Por que eu tenho tanto aço Sinceramente eu não sei Mas eu acho que eu realmente Não preciso importar mais Tanta coisa Assim mais Adomínio Isso aqui está ok Isso aqui também está ok Perfeito Mina acústica Beleza Vamos com isso aqui agora Não Tem muito tempo na frente Colocação aérea de mina Isso aqui eu não preciso Isso aqui Desmagnetização Para evadir 50% das minas Isso aqui sim Isso aqui seria interessante Aqui Vamos olhar Mais 9 Galera A gente está arrebentando Os navios Ingleses Simplesmente não tem chance 342 A gente vai zerar A frota naval inglesa É de verdade A gente vai acabar zerando A frota naval inglesa Minha única preocupação Nesse momento é Controlar A quantidade De De Autonomia Desse fantoche Aqui Mas desde que a gente Continue controlando Eu não terei problemas Tem que ficar muito De olho nisso aqui Se não me engano Tinha uma Acho que isso aqui Menos 24 De pontuação Acho que essas coisas aqui Ela vai diminuindo A nossa Vai diminuindo a autonomia Aqui Das índices orientais Provavelmente nós vamos Ter que fazer isso Galera Vou encerrar esse episódio Por aqui E realmente espero Que vocês tenham gostado Nesse momento Nós estamos massacrando Os navios Ingles Olha a quantidade De casco leve Meu Deus do céu Uau Uau E basicamente Eu não estou perdendo Mais navios 92 navios A quantidade de navios Que eu tenho feito Está cada vez maior Então assim Nós realmente agora Estamos superando O Reino Unido E UK Junto com os navios Nível 4 Galera Está muito bom Isso aqui Meu nome é Waka Muito obrigado Por ter me assistido Espero vê-los em breve Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau